A Secretaria de Mobilidade Urbana promove ações educativas durante a Semana do Pedestre. O objetivo é, por meio de atividades em diversos pontos da cidade, entre os dias 8 e 13 de agosto, conscientizar a população sobre a importância de respeitar a sinalização para alcançar um trânsito mais seguro. Como boa parte da causa dos acidentes estão relacionados a comportamento, então essa repetição frequente é para manter sempre aguçada essa percepção, tanto dos pedestres quanto dos ciclistas, motociclistas, que são quem mais atropela os pedestres, de que a gente está sempre compartilhando um espaço que é de todos. Um levantamento da Secretaria aponta que entre os anos de 2016 e 2020, 26% do percentual dos óbitos por veículos das vítimas é de pedestres. Os pedestres são dos modais o mais vulnerável, porque não tem proteção nenhuma. A gente assumiu em 2016, pegamos o último dado, com seis mortos naquele ano, seis pedestres mortos nas ruas de Jacareí, e conseguimos fechar o ano passado com apenas um morto. Então a gente está bastante satisfeito com a evolução, diminuição do número de mortos, e isso é fruto de uma série de ações para tentar orientar principalmente o comportamento do pedestre para que ele não se coloque em risco no trânsito da cidade. Quem anda a pé tem direitos, mas também tem deveres. Toda pessoa que atravessa a via sobre a faixa tem prioridade. No entanto, é responsabilidade do pedestre esperar os veículos pararem, respeitar a sinalização, atravessar em linha reta e nunca correr na via. Nem toda faixa de pedestre é preferencial. Por exemplo, a gente vê essa aqui, ela não tem um semáforo. Então o pedestre tem a preferência, mas ele deve observar se não vem vindo o carro, dar o gesto, fazer aquele gesto, o que ele quer atravessar também, né? Onde tem semáforo, quem manda é o semáforo. Se tiver verde para o carro, ele deve esperar o semáforo fechar, ficar vermelho. E outra também é o uso de celular. A gente fala muito de uso de celular ao volante. Mas o pedestre também, a gente já observou, ele fica distraído ao celular, cai no buraco, ele bate a cabeça na lixeira, a gente até comenta, né? E o risco que ele tem é muito grande, que ele está tão ali absorto no celular, que ele não presta atenção no trânsito. Os agentes de mobilidade urbana têm a função de aproximar os pedestres das leis e das ações desenvolvidas pela Prefeitura. Entre as principais estão a manutenção das faixas de travessia, prolongamento de calçadas e instalação de guarda-corpos em diversos pontos da cidade. E principalmente, durante as semanas temáticas, sobre os diversos modais, alertar a população sobre a necessidade de mudar a cultura do trânsito. A gente já tem o hábito, né? As pessoas têm o hábito de acostumar a fazer porque sempre fez. Mas não quer dizer que está certo, não quer dizer que é seguro. Então a importância é colocar cada vez mais na cabeça das pessoas essa questão de segurança, cultural, fazer o que é certo, porque eu estou protegendo a minha vida de outras pessoas. Então cada vez que a gente faz uma ação, se a gente atingir uma pessoa, diminuir ou mudar a atitude dela com o trânsito já é um ganho enorme. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho